Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Música Arte Alcarina. Bom pessoal, nesse vídeo daqui eu vim trazer a notação completa da Alcarina Alta em Dó, naturais, bemóis e sustenidos. Todas as notas que são tocadas nessa Alcarina. Todas as notas que ela consegue alcançar. Nada mais, nada menos. Todas. E dessa vez, de uma vez por todas, você vai aprender todas as notas passo a passo. Pode ser que esse vídeo aqui fique um pouco longo, pode ser, mas eu vou tentar trazer todas as notas apenas nesse vídeo pra você aí que não sabe fazer sustenidos. Se você já sabe fazer as notas naturais, eu vou deixar aqui embaixo o minuto em que eu começo a falar sobre as sustenidas. Se você já conhece as sustenidas, eu vou deixar aqui embaixo o minuto que eu vou começar a falar sobre as bemóis. Ou melhor, eu vou falar das sustenidas e das bemóis ao mesmo tempo. Então, aqui embaixo tá o minuto que eu começo a falar sobre as sustenidas e as bemóis. Bom pessoal, então vamos lá. Primeiro eu vou fazer pra vocês todas essas notas daqui. Como assim, Jack? Primeiro a gente vai começar pelas naturais. Quais são as naturais? Dó, remifá, sol, lá, si, dó. Beleza, só que essa alcarina, ela não começa do dó. Ela começa do lá grave, si grave, pra depois ir pro dó. Ah, Jack, mas como que faz isso? Bom, eu vou tá colocando aqui do lado como que faz a nota certinho, mas mesmo assim eu vou tá explicando aqui pra vocês verem. Bom, como que faz esse lá? Esse lá é o som da alcarina totalmente fechada. Os doze furos. Ó. Agora que você já aprendeu o lá, pra fazer a nota si é bem mais simples. É só fazer a posição de lá e tirar só o dedo esquerdo aqui, ó. Nota si. Cuidado que se você tirar o direito, você vai tá fazendo lá sostenido. Então, tira o esquerdo, ó. Nota lá. Lado esquerdo, ó, tira aí do pequenininho. Nota si. Aí, quando você já fez o lá, você fez o lá, tirou aqui, fez o si. E agora a gente vai fazer o dó, o famoso dó. O dó, você não vai usar esses pequenos furos. Esses daqui, ó. Você vai preencher todos, menos os dois furinhos daqui. Nota dó. Lembrando, pessoal, essas notas daqui, ó, daqui até mais ou menos aqui, elas não tiram nada daqui de trás, tá? A gente vai continuar com os dedos aqui. Então, a gente fez o lá, a gente fez o si. Agora, vamos fazer o dó. Tira só os pequenininhos que tá passando aqui do lado, ó. Agora, a mais simples. Ré, mi, fá, sol. A gente só vai subir os dedos, ó. Dó. Tira o midinho. Ré. Tira o próximo. Mi. Tira o próximo. Fá. Tira o próximo. Sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Isso. Agora, a única diferença agora vai ser no lá. Porque o lá não é tirando esse. É tirando esse daqui. Essa é a posição do lá. Lembrando, com os dois furinhos atrás, tá? Essa é a posição do lá. Lá. A posição da próxima nota, que é o si, ó. Nós fizemos lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Aqui é mais agudo. Então, eu coloquei de vermelho. Quando a gente chega no si, a gente vai continuar na posição do lá e vai tirar esse dedo aqui, ó. Tipo rock and roll. É basicamente isso. Si. Beleza. Agora, a gente vai para o dó. O dó, você apenas vai tirar esse dedo aqui. E vai continuar. Lembrando, continua com os dedos de trás. Agora, que a gente vai tirar o dedo de trás, que a gente vai para a nota ré. Vai estar mostrando aqui do lado certinho. A nota ré, você vai continuar na nota dó. Só que aqui atrás, ó. Você vai tirar o dedão da mão esquerda. Fazendo a nota ré. Lembrando, ó, dó, tira o dedão da mão esquerda de trás e vai ser a nota ré. Para a nota mi, você vai continuar no ré e vai tirar agora o dedão da mão direita. E vai deixar só esse furo, ó, só esse furo e mais nada atrás. Essa é a nota mi. Bom, pessoal, e agora para a nossa última nota natural. O fá. Está totalmente aberto. Agora, vamos tentar fazer todas as notas. Ó, começando do lá, ó. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá. Prontinho. A gente fez todas as notas naturais. Então, vamos lá. A gente fez agora as notas naturais. Tranquilo? Vamos embora para os acidentes musicais, que são sustenidos e bemós. Agora, a gente vai falar sobre sustenidos e bemós. Vou ensinar para vocês como que faz. Não sei se você pulou, mas se você pulou, seja bem-vindo. Se não pulou, muito obrigado por ter continuado até aqui. Até melhor para você aprender bem mais rápido. Bom, vamos começar com o primeiro sustenido. Lembrando, grave, pessoal. Essa parte daqui é grave. Aqui é agudo. Então, a gente vai fazer o Lá sustenido, que também é si bemol. Bom, pessoal. Para você saber que não está fazendo a nota si ao invés de Lá sustenido, pensa no seguinte. Está vendo esse preto aqui? Esse preto significa que está aberto. O vermelho está fechado. E o azul também está fechado. Bom, se está aberto esse do lado direito, é Lá sustenido ou si bemol. Se está aberto ao contrário, é a nota si grave natural. Então, vamos nessa. A gente aprendeu o Lá sustenido e o si bemol. Agora, a gente vai para o Dó sustenido e o Ré bemol. Só fazer a nota Dó. Está vendo? Você vai tirar o primeiro e colocar esse daqui aqui. Dó sustenido. Para fazer o Ré sustenido, você só tira um dedo. Aqui, Ré sustenido. Só que a gente não quer o Ré sustenido agora. A gente quer o Ré bemol. Só que o Ré bemol é na mesma posição do Dó sustenido. Então, se a gente está aqui a Dó sustenido, a gente já tem o Ré bemol. E agora, Ré sustenido, tira só um dedo, que a gente tem o Ré sustenido, que também é Mi bemol. Agora, vai mudar um pouco. A gente vai para o Fá sustenido, que também é só o bemol. Mesma posição. O Fá sustenido, você vai fazer só isso daqui. Você vai colocar esse dedinho. Pula o primeiro, põe o segundo. Lembrando, pessoal, tudo fechado atrás, tá? Nada aberto. Aqui, Fá sustenido. Fá sustenido, que também é só o bemol. Agora, vamos para o Sol sustenido. Como que é o Sol sustenido? Você vai deixar esse mesmo dedo e vai tirar esse daqui. Você vai fazer a posição de Lá e vai acrescentar aqui. Sol sustenido, que também é Lá bemol. Agora, o Lá sustenido. Você vai fazer a posição de Si e acrescentar esse dedinho aqui. Lá sustenido, que também é Si bemol. Agora, a gente vai para o Dó sustenido agudo, que eu até coloquei aqui, ó, para vocês verem melhor. Por quê? Para vocês terem uma ideia, o Dó sustenido Ré bemol e Ré sustenido Mi bemol é os únicos aqui que você vai tirar os dedos de trás. Então, eu exemplifiquei aqui, ó. Aqui, no Dó sustenido, como que vai ser esse Dó sustenido? Você vai tirar esse, tirar esse, tirar esse. Vai ficar só esse pequenininho. E do lado esquerdo, você só vai deixar o midinho. Ó, tá vendo? Você pode fazer até assim, só para você ver melhor. Ó. Aqui, pode ver aqui, ó. Fechado, fechado, fechado. Então, vai ser esses dois fechados, mais o do lado direito fechado e o do lado esquerdo aberto. Ó. Dó sustenido, que também é Ré bemol. Ah, Jack, mas e o próximo? Ré sustenido, que também é Mi bemol. Gente, a mesma posição. Você deixa lá a mesma posição. E agora, só tira o do lado direito e deixa tudo aberto com esses dois da frente, ó. Ré sustenido, que também é Mi bemol. Bom, pessoal, essas foram todas as notas que essa alcarina alta em dó vai alcançar. Ela vai tocar os naturais, os sustenidos e os bemolos. Trouxe para vocês passo a passo, mais rápido que eu pude. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Vê lá e que a música esteja sempre com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.